A atriz Zendaya fala sobre seu personagem Homem-Aranha, Homecoming. Melhor dizendo, Homem-Aranha de volta ao lar. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Se tem uma atriz da nova geração que eu sou louco por ela, é a Zendaya. Eu sigo ela nas redes sociais, acompanho ela desde Shake It Up, a gente KC. E agora estou prestando atenção nos passos da moça dentro de Homem-Aranha de volta ao lar. E foi sobre esse personagem que ela falou. E ela disse que não tem nada de romântico e também deu um detalhe que é crucial. Ela é ou não a Mary Jane? Vou ler aqui e você vai tentar descobrir junto comigo, claro. Minha personagem não é romântica, minha personagem é seca, constrangida, intelectual. E por ser tão esperta, ela não sente que não precisa falar com ninguém. Ela sente que não precisa falar com ninguém. Algo como, meu cérebro é tão avançado em relação ao seu, que você não está no meu nível. Ela é meio estranha, mas para mim é muito legal, porque ela é profunda e está sempre lendo sobre algo e refletindo. Aí a atriz comentou e riu. Aí sim, ela falou sobre o fato de ser ou não ser a Mary Jane. As pessoas especulam e elas reagem a qualquer coisa que vem na internet. Às vezes estamos no set e alguma informação vaza e ficamos rindo, pensando, bom, vocês vão ter que esperar para ver, não é fato? Então, ela pode não ser a Mary Jane, mas enquanto está rolando todo esse buchicho, está fazendo o bem para a mídia do filme, fica aí a especulação. Mais para frente a gente descobre e fala para vocês. Mas por enquanto você tem que fazer o quê? Curtir, compartilhar e se inscrever e clicar no sininho para receber notificação. Independente de se ela for ou não a Mary Jane, continue gostando dela. Até a próxima e tchau.